Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha nas redes sociais, eu venho aqui hoje, nesta noite de Natal, te desejar um Natal maravilhoso para você, para a tua família, de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia. E venho também te pedir uma coisa, quando batemos aí as 12 badaladas, meia noite em ponto, vamos festejar o Natal, vamos festejar a alegria, vamos festejar o amor, mas vamos, por apenas 30 segundos, emanarmos um pensamento positivo em pró da natureza, em pró do meio ambiente e em pró dos animais. Quando as 12 badaladas surgirem, vamos entrar em oração, vamos entrar em prece, por apenas 30 segundos, você não vai perder 30 segundos de dar um beijo em quem você gosta, de trocar presentes com quem você gosta, né? Somente 30 segundos. Hoje, todos juntos, a meia noite, de meia noite a meia noite e 30 segundos, vamos emanar energias positivas, vamos aproveitar toda essa energia positiva, na noite de hoje, na noite de amor, para desejarmos que essas emanações positivas de amor e paz também, elas fiquem como os animais, para que esses nossos irmãos sofram bem menos, porque ninguém aguenta mais. É rodeio, é vaquejada, é rinha, é abandono, maus-tratos de um modo geral, e só pensamento positivo, só energia positiva, sem ódio, sem rancor, é que vai conseguir demolir essas forças do mal que tanto prejudicam esses seres que tanto amamos. Então é isso que eu peço a vocês. Nessa noite de amor, nessa noite, exatamente a zero hora, até 30 segundos só, vamos todos juntos, qualquer religião, até para você que não é de religião nenhuma, vamos emanar pensamentos positivos, para que esses seres indefesos, repito, que tanto amamos, sofram um pouco menos. Essa é a minha mensagem de hoje para você, desejando, repito, um Natal maravilhoso, de muita paz e de muita saúde para você e para toda a tua família.